Olá pessoal, estou aqui para fazer um comunicado. Houve um vazamento de áudio no qual eu fiz um desabafo com um amigo em particular. Infelizmente, esse áudio vazou. Então, estou aqui. E após esse vazamento, procurei o meu diretor executivo, Paulo Brax, e pedi demissão. Por quê? Porque, nesses 47 anos de profissão, e peço desculpas aos jogadores, direção, comissão técnica, funcionários e torcedores do Internacional, em todo esse tempo que eu tenho de profissão, jamais me ocorreu isso. Então, é um momento no qual eu tenho que entender que se eu errei, eu tenho que assumir o erro. Agora, estarei na torcida. Estarei na torcida porque o trabalho está sendo desenvolvido no comando do Aguirre, dentro do vestiário, com certeza os atletas irão alcançar o objetivo que é a classificação para a Copa Libertadores. Estarei em casa, torcendo como nunca, torcendo como nunca, fervorosamente, para que esse grupo, junto com a direção, funcionários, a comissão técnica e os torcedores, atinjam o objetivo. O Inter é grande. O Inter é campeão mundial.